Oi meus amores, tudo bem com vocês? Que legal, está quase chegando o dia de voltarmos para a nossa escola E a tia Fabíola está com muita saudade de vocês Quem aí já está preparado para começar mais uma aula, aprender mais um pouquinho Vamos lá, começar com um bom dia bem animado Bom dia, bom dia, bom dia para vocês Bom dia, bom dia, é muito bom te ver Que seja um lindo dia de muitas alegrias Bom dia, bom dia, bom dia para vocês Bem alto, bom dia Muito bem, alguém sabe aí que dia é hoje da semana? Vamos descobrir? Cantemos felizes a canção do dia Hoje é quarta-feira, dia de alegria Sete dias a semana tem Quando um se vai, o outro logo vem Domingo, segunda-feira Terça, quarta-feira Quinta, sexta-feira E sábado Quarta-feira é dia da semana E como eu sou bacana, eu gosto é de estudar Dó, ré, mi, fá Viva as crianças que sabem cantar Dó, ré, mi, fá Viva as crianças que gostam de estudar Quem gosta de estudar, levanta a mãozinha lá em cima, o bracinho Muito Hoje a nossa aula é para falar sobre alimentação saudável Quem aí está se alimentando direitinho Comendo frutas, verduras e legumes Hein? Muito bem, não esqueçam, tá bom? Porque as frutas, as verduras e os legumes É muito importante para o nosso crescimento Para a nossa saúde Para ficarmos inteligentes É sim Então não esqueça, tá bom? De comer frutinhas, verduras, legumes Todos os dias Olha, a tia Fabíola trouxe aqui Uma amiga muito especial A dona árvore Ela é responsável também, ó Pelas frutinhas que chegam na nossa casa Na nossa mesa, tá bom? E ela tem aqui, ó Umas frutinhas deliciosas Olha só Que fruta é essa, tia Fabíola? Vermelhinha É a maçã Muito bem E essa árvore se chama macieira, certo? A árvore que dá frutos, maçã Se chama macieira Muito bem A tia Fabíola agora, ó Vai cantar e dançar Uma música bem especial com vocês, tá bom? Acompanha a tia Fabíola Vamos lá Essa árvore tão bonita Que está no meu jardim Tem ramos, tem folhas E balança assim Essa árvore tão bonita Que está no meu jardim Tem ramos, tem folhas Tem frutas vermelhinhas E balança assim Essa árvore tão bonita Quais são as cores das folhas Da dona árvore? Alguém sabe que cor é essa? Hum? Não ouvi Verde? Muito bem As folhas da dona árvore É verde Da cor da nossa natureza Que legal Aprenderam direitinho A tia Fabíola trouxe aqui, ó Algumas frutinhas Para vocês darem uma olhadinha E aprenderem Olha só A tia Fabíola trouxe aqui, ó Um abacate Laranja Banana Banana E essas frutas São de origem vegetal Ela vem lá das árvores, certo? Das plantações Os agricultores plantam E depois colhem Para essas frutinhas Legumes e verduras Chegarem à nossa mesa Para podermos ter uma boa alimentação Muito bem A tia Fabíola trouxe aqui, ó Uma fruteira Para trabalharmos dentro e fora Já aprenderam? Dentro e fora A tia Fabíola vai ensinar mais uma vez, tá bom? Olha O meu abacate está fora Eu vou guardar dentro da fruteira Agora ele está dentro A minha bananinha está fora Agora eu vou guardar dentro da fruteira Onde está a dona banana? Dentro A minha laranja está fora da fruteira Agora eu vou guardar dentro da fruteira Onde está a laranja? Dentro Muito bem Vou guardar a outra bananinha Onde ela está fora? Onde ela está fora? Vou colocar dentro A dona laranja também está fora E eu vou colocar dentro Agora todas as minhas frutinhas estão dentro da fruteira Certo? E agora eu vou retirar A laranja Outra laranjinha A banana Outra bananinha E por último o abacate Agora está vazio As minhas frutas estão todas fora da fruteira Muito bem Aprenderam direitinho A cor da dona árvore Que é verde E dentro e fora Certo? Que legal E não esqueçam de fazer uma boa alimentação Para não ficar dodói, tá bom? Porque é muito importante para o nosso corpo Para a nossa saúde Para o nosso crescimento Para nos dar energia Para estudar Correr Brincar Uma boa alimentação Tá bom? E para a nossa motricidade ampla A tia Fabíola Tem uma brincadeira muito divertida Para você fazer com o papai e com a mamãe Tá bom? A mamãe e o papai Vai espalhar frutinhas Por toda a casa Tá bom? E vai dar uma cesta Ou uma fruteira Ou uma vasilha Ou uma bacia Qualquer objeto que tiver na sua casa Tá bom? Para representar Uma cestinha de colheita E depois que a mamãe e o papai Espalhar as frutas pela casa A criança vai colher E colocar dentro da cesta Tá bom? Vai ser uma brincadeira bem legal Em família E vai representar a colheita Da alimentação saudável Certo? Agora vamos finalizar a nossa aula A tia Fabíola estava com muita saudade Deu para matar um pouquinho dessa saudade E passar um pouquinho de aprendizado Para vocês Tá bom? Logo, logo estaremos juntinho novamente Um grande beijo Um abraço bem apertado E até logo Tchau, tchau 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 Tchau